Pessoal, olha só que bacana, já estou aqui na tela do meu computador no site cupom99.com que é um site de cupom de desconto parceiro da Netshoes, por conta dessa parceria você consegue acesso a uma lista de cupom de desconto Netshoes atualizado, vou deixar o link dessa lista de cupom Netshoes na descrição do vídeo, tá o link de todos os cupom de desconto Netshoes atualizado, link também está no comentário fixado aqui abaixo, tá, você consegue um monte de cupom tem até uma oferta muito legal aqui galera, que está dando até 68% de desconto em produtos da Nike, tá muito, 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 muito top mesmo, e também pessoal, eu vou deixar para você também no link da descrição do vídeo, grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom99, tá, você pode entrar nesses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupom de desconto Netshoes atualizado, ofertas, promoções, tá, além de poder pegar também cupom de desconto de outras lojas da internet, outras lojas também parceiras, tá, do cupom99, e eu vou deixar no link, tá galera, do comentário fixado para você, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Centauro, Nike, Adidas e Foot Fanatics, tá, tem ótimos cupons também para você, e além de você conseguir galera, na lista de cupom Netshoes, cupons de 15% em todo o site, clicando em ver cupom ou ativar oferta nas ofertas, você consegue um link aqui galera, muito bacana, que eu acho muito top, que é até 68% de desconto nos produtos da Nike, selecionados, você clica em ativar oferta, você é redirecionado para o site oficial da Netshoes, com todos os produtos da Nike, na promoção de Black Friday, tá, podendo também clicar aqui em ver cupom para pegar um monte de cupom Netshoes atualizado, tá, então já sabe galera, quer cupom Netshoes atualizado, clica no link da descrição, no comentário fixado, pega teu cupom de desconto Netshoes atualizado, no site cupom 99, tá, é uma dica rápida para você sem enrolação, então deixa o like, se inscreva no canal, espero que eu tenha te ajudado, até um próximo vídeo, valeu e tamo junto!